Gente, é hora de build troll. E o que que eu vou fazer na build troll? Vou fazer a build com o máximo potencial de dano possível. Vou fazer double stack, livro e isso daqui. Fazer Bancroft, fazer obsidiana, fazer Typhoon's Fang. Fechou 5 itens? 1, 2, 3, 4, 5. É isso, na real, em vez de Typhoon... não, em vez de obsidian... em vez de obsidian eu posso fazer tahut, né? Que dá mais dano ainda. Esse é só para subs? Para todo mundo. Subbie tem mais chance de ganhar, mas é para geral. É para geral. Eu me agarrava alone e eu não tinha onde ir. Tu queria que a Hell fosse parecida com a mitologia da Marvel? Não. Não. Da Marvel, horrível. E da mitologia, seria outro kit, né? Aqui não seria outro kit de troca de instância, eu acho. Ai, torre de manequim? Ai, ai, ai! Ai, porra! A nuvem tá puta, filho? Eu acho que o jeito que colocaram a Hell no smite é bem criativo. Eu só acho que a versão dela das trevas é muito mal feita. Podia fazer ela, tipo, mais bem feita e talvez mais feia. Tipo assim, no sentido dela ser, tipo, toda arregaçada, tá ligado? Na mitologia, a Hell, ela é literalmente, ela é metade, ela é um personagem meio a meio, metade do corpo dela é uma mulher bonita, tipo, é uma mulher bonita mesmo, e a outra metade é uma mulher cadáver. Ossos à vista, mostrando e tal. Eu não consigo seguir você. Ai, mano. O Agni é o quê? Suporte? Gastou um martelinho, filho da puta? Toma tapa na cara. Mano, é um Agni... Mano, por que todo jogo que eu jogo de casual, alguém tá trolando, de alguma maneira? E é sempre o suporte. É um padrão, um suporte, serem troll? Ah, filho de puta, você acha que eu tô sozinho? Caralho. Ah, vai dar mãos fofas ali, ó. Se bem que ele tá fazendo a área de suporte com o build, isso aqui vai fazer que ele tem que dar a aura de life steal, né? Cinco beads! Ainda bem que eu não sou o jungle. Cinco beads. Pô, desse até o solo tá de beads. É o anuar solo. Quando você dá tab no smite, você pensa que o Thanos tava certo. A periquita é metade cheirosa e metade fedida? Mano, aí eu não sei, né? Acho que esse detalhe não tá explícito lá na mitologia, né, porra? Eu adoro essa... Ele é muito tóxico nessa skin aqui. Ele só perde pra skin dele de metralhadora, que é mais tóxico ainda. E aí é maravilhoso. É muito bom, cara. Eu levo 28, como é que eu tô mais rápido? Ah, o modo que você mais upa no smite é a conquista, porque é o modo que dura mais tempo, né? Doutorador. Ah, vai de preferência. Eu gosto de fazer junto. Muito bom, cara. E aí, o Windwalker? Agora, Captain, irmão. Essa frase é do Pokémon, porra. Não é do Ghostbusters. O Ghostbusters fala isso também. Eita, achando que eu tô dando taunch nele. Não, eu tô dando taunch só porque eu gosto da risadinha. Não é em você especificamente, meu parceiro. É só porque eu gosto da risadinha nas skins. Meu amigo que eu tô jogando só pra pegar. Ele tá aqui nessa partida aqui? Ah, porra, velho. O Havana chegou com os dois na cara do cara ali. Ah, tudo junto tem a porra de um suporte nada a ver, velho. A galera pega um God que não acha... Tipo assim, um cara coloca a fila mid barra ADC. Aí o cara não cai nenhum dos dois e trola, eu acho. O foda é que os caras vão dar o seu render. E a minha build aqui, que é o Double Stack com muito poderzão, é leite game, né? É leite pênis, né? Messias, obrigado pela raid. Bem-vindo, galera do Messias. Tava assistindo o tapa, você vê que assistindo coisas? Morra, eu sou gordo. Eu sou gordo. Ah, eu sou gordo, mas eu não aguento a noiva. Ah, eu não consigo me curar, filho da puta. E aí, vou embora de vez, hein? Uma coisa que não tá no smite, é só de você dar perto e ganhar assistência. Eu também acho meio errado isso, velho. Eu acho que o jogo deveria contar se você deu stun, deu dano, essas coisas. Porque às vezes, assim, eu tô andando aqui, se eu estiver aqui no mid e um cara morrer aqui, eu ganho assistência. Acho muito errado isso. Cresce. Cresce. Se você baixar o raid Shadow Legends pelo meu link, seu pau cresce. Exclamação raid. E se você tá vendo pelo YouTube, ainda na descrição tem o link. E você fica bonito, né? E além de tudo, quem é calvo... Cresce cabelo. É isso mesmo que você ouviu. Tô baixando. Não! Dez de vida! Tá de sacanagem, filho da puta. Vulcan, chega pertinho aqui do seu pai. Vem cá, tem uma história pra te contar. Cresce cabelo, o Havana tá puto das ideias. Ah, eu não pego kills, eu sou suporte, rapaziada. Jogar algo hoje? Podemos. O que vocês estão querendo jogar? Gabi tá em casa hoje também. Dá pra te jogar uns joguinhos multiplayers. Gostaria de me divertir com pessoas no meu ciclo de amizade e provar que nós não somos brigados. Mano, por que a galera do Nata fala assim, ah, tá brigado com o Cheeto? Sendo que semana passada eu tava jogando com ele. Ouve eu atizinho. Você quer brigar? Vem cá, filho da puta! Eu sou gordo! Ah, não, toda hora se abre, velho. Ô, toda hora, velho. Eu sou gordo, mas eu tô destacando ainda, então eu tô fraco. Ah, torrezinho, vai tomar no seu cu. Errou. Ah, esse torta é da hora, velho. Todo dia é esse bicho. Eu sou bombeiro. Se eu baixar a minha mangueira, fica maior e mais grossa. E fica ereta. Eu sabia que eu ia ser bombeiro? Eu só não fui bombeiro porque o lugar... O curso era muito longe. Tipo, era longe pra caralho. Tipo, era muito, muito, muito longe. Mas eu ia ser bombeiro. Gente, eu tô dando kill estrategicamente, porque a minha build é build troll e ela só funciona no late game. Que é a build que eu vou dar, tipo, um milhão de danos em qualquer pessoa. E ela só funfa se for build troll, tá ligado? Ela não funfa se for normal. Tanto que o meu early game tá... Nossa, morreu. Jogar a G-Mid é isso, né? E pegar na mangueira, e pegar na mangueira. Qual gosta que eu queria com um esbate que ainda não tem? Eu queria muito a Sekhmet. Na mitologia egípcia. É uma leoa! Imagina uma mulher leoa, porra! Queria ser muito pica. Quer fazer? Eu vou fazer double stack com duas Bancroft, né? Que é a Bancroft normal e a Typhons. E além disso, eu vou fazer um Tarhut. Então, eu vou ter mais de mil de poder no late game. E vou macetar na piroca. Mano, peraí. Mitologia egípcia sempre coloca um deus com cabeça de animal. Não tem nenhum deus com cabeça de elefante, não, velho. Na mitologia egípcia. Ou será que na região do Egito ali não tem elefante? Esse é igual a Sekhmet? Não, mas Bancroft é um gato, né? Sekhmet é uma... É uma leoa e ela é deusa da guerra, se eu não me engano. Pô, o Baldur, esse é da hora também, hein? Baldur como um healer, tá ligado? E tem no momento que ele fica imune à morte? Ah, de novo você? De novo você? Paga em suporte, tira de uma cadela. Tem efeito no Egito? Ué, o Egito não é na África, porra. Ih, bateu a cabeça. Dá um kill! Obrigado! Peguei o kill. Mano, o Tordês não tem ult, não? Se eu me engano, que tá andando esse Tord... Caralho! Não vai cair o meteoro de dinheiro na minha chaneira, não? Não! O louco, velho! Que porra é essa, cara? Ai, eu fui muito insta isso, velho. Se eu morro, ia ficar muito triste, né, velho? Ia, não alargou a solo agora. Vai dar merda isso aqui. Aí, Vulcan, pra que você tem um desnecessário, Vulcan? Pra quê? Não, mas que demorava uma... Que isso? Ele é da puta! Eu tô vendo meu chat! É normal essa rede demorar... Uma baralete não possível download? Ah, eu fiz rapidinho aqui. Eu não pensei, né? Eu não fiz no celular ainda. Não sei se o pai da oficeira é o Tifão. Eu sei que ele é pica. Ele é tipo assim, ele é muito forte na mitologia. Ah, meu chat sumiu, mano. Fizeram com o meu chat comigo morto também? Bando de cookie. Bando de cookie. Eu quero marcar até esse Agni. A gente tá deixando bravo esse Agni. E como fugiu de Havana jogando de Agni? Tem? Ele blinka em tudo, você dá o dash. Depois do dash, aí você leva a ult dele e morre. O outro vai me lutar? Eu quero me vingar de um filho da puta! Sobrevive, sobrevive. Na moral, sobrevive. Ah, o que você tá fazendo aqui, ô filho da puta? Deu tchau? Dá a tchau da minha pica aqui, filho da puta. Ah, de novo esse desgraçado, esse Agni, velho. Pô, que Agni insuportável, cara. Filho da uma égua. Toda hora tá no meu cangote. Leva a pedra do Herclown aí. Pô, seria da hora um deus egípcio com cabeça de elefante. Mas não tinha elefante no Egito. Trish. Pô, o egípcio é a galera mais louca, né? Tipo, qualquer coisa que é bicho é deus pra eles, né? Não que seja o bicho em si, né? Porque ali eu tô ligado que, igual, não é o cara com cabeça de galinha. É o cara que é representado pela galinha, tá ligado? Não é isso. Nossa, esse Vulka não tá tendo uma diversão com o Smite, velho. Pra mim! Você é o suporte, o subscate! Caralho! O cara queria pegar o kill, mano, sem vergonha. O cara querendo pegar o kill, velho. Correu de mim, igual maluco! Ué, minha 1 não pegou na front line dos minions? Eu sou louco. Ué, vai! Joga o meteoro em mim, seu chato! Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Mas vocês são tudo chato, hein, rapaziadinho? Puta que pariu. Ah! Ah, ela não morreu porque ela subiu, velho. Filho da puta! Ah, no ar não morreu só porque ela subiu aos céus. É, o caderno tem cara de elefante, só que é que são dois elefantes diferentes, né? Tem um elefante da... Da África, que é o elefante zampika, que ele é grandão. Ah! E tem um elefante do... Da Índia, que é um elefante menorzinho, se não me engano. Eles pegam ele, será? Ah, bom de saber que nossos teammates got gay. You're as unstoppable as the ocean's wave. Esse bug aqui tá chato. Quando você mata um cara com a skill, fica zero de dano. Não deveria ficar zero de dano. Deveria mostrar o seu dano. Ah, o Vulcan de novo, coitado. Ah, o Vulcan de novo, coitado. Eita, tanque por acaso? Ah, o Warlock só. Ah, o fixe. Ah, o que? Eu acho que eu mamei aqui, viado E o rock Uh, ah, que jibra, hein? Ah, que jibra, hein, porra Ah, que jibra é muito, tá? Rei das fugas não é à toa Ah, que jibra é muito, né? Eu vou Saturday, que jibra, né? Eu vou sair pelo meio,Weinую Vou fechar Typhoon Pra ver quanto de poder eu vou ganhar com esses Typhoons Sem de poder Já fez nave de Tibia? Eu nunca joguei Tibia na minha vida Nunca joguei A galera que joga gosta, né? Mas nunca cheguei a experimentar Eu jogava a Trixer na época Era tipo um Tibia, só que era mais fofinho Tibia antiga? Pra caralho, né? Sabe que teve uma TT nova que fez o Tibia ter som agora? Não sei se eu faço o Tarhut Bom, vamos mostrar agora Bom, a Aegis Vocês viram o dano, filho? Vocês viram o dano que eu tenho, né? É, por isso que eu fiz essa build Só de zoas On the power to the bridge Ah, eu vou, hein? Ok, ok Ok Quando eu fechar o meu inicial Aí sim, vai ser loucura Vou lá agora Fechar o meu inicial Ui, 900 de poder Calma que vai acabar meu head Aí é foda 800 e 10 Volta pro meu head Tá louco? Ficar com só 800 de poder? Eu quero 900, tá? Eu joguei Perfect World também Você é meu meu país? Pra Tibia? Pra Tibia eu sou novo? Não, eu também é com a Tibia Meus amigos jogavam Eu quando não jogava Ou o Tibia é muito mais dentro Do que eu penso? Um cara de poder Com o Firejite? Mil de poderzinha Rapaziadinha Mil de poderzinho Ah, eu quero combar alguém, velho Eu só queria tempo o Blink Eu queria combar esse Agne Sem vergonha Capageste, safado Oi galera Ah, geral morreu já, cara Que saco Ah, vai pra onde? Vai pra onde? Filho da puta É em mim? É em quem? É em quem? Ah não Não foge não Ah Ah Nem consigo fechar minha Blood, velho Eu acho que ia acertar a Root de Last Item Ou esse aqui, né? Acho que o Tarot ia ser mais divertido Boa jogo Sim 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 Apaziada, lembrando que eu estou sendo patrocinado pelo Raid Shadow Legends Vem aí na descrição do vídeo do YouTube E aqui na live Exclamação Raid Vou passar esse propagandinho aqui pra galera ver É bem engraçadinho Ok Essa vai ser difícil Semana passada eu Eu matei a Aranha Rainha Não foi por querer Eu não sou lutador Eu sou o cara da vida Eu sou aquele que leva os golpes Enquanto os outros matam Mortei o meu jogador E limitei um artefato lentário maneiro Maneiro Eu só queria dar uma olhada aí Foi tão legal Na descrição Tem um link E só de chegar no tutorial Você já pode me ajudar Bastante, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau